Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela Pessoa especial Que fica na tela Sabe ser potencial E mexer comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer Sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Companhia do Tecno, uma máquina de fazer sucesso Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na tela, sabe ser potencial E mexer comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei em sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer, sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer, sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer, sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê